Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar de formas de usar o cachecol O inverno tá chegando, né? Em algumas regiões aqui no Brasil, a questão do cachecol é quase sobrevivência Em outras não, acaba sendo uma parada mais de estilo Mas fica ligado nesse vídeo, você vai saber tanto como usar De uma maneira, né? Se você mora num lugar muito frio e isso é questão de sobrevivência Ou se você mora num lugar que não é tão frio assim, mas você quer usar o cachecol, sabe? Pra ter um estilo, uma parada legal Mas no final eu vou dar algumas dicas pra você não cair no ridículo usando o cachecol Porque, né? Aqui no Brasil não é tão comum você usar o cachecol em algumas regiões Então você tem que tomar alguns cuidados pra você não cair no ridículo De repente você tá lá achando que você tá abafando e tal E no fundo não tá, né? Então fica de olho que no final do vídeo eu vou te dar essas dicas pra você não cair no ridículo Se você curte conteúdo de moda masculina Cara, ele caiu aqui nesse vídeo por conta do tema, por conta do título do vídeo Você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Então vamos lá, vamos começar com muita calma É o seguinte, existe uma diferença entre cachecol e e-sharp O cachecol ele é feito com material mais pesado Lã, tricô, crochê Acaba sendo, a gente aqui no Brasil denomina como cachecol E as e-sharp e lenços são feitos com materiais mais leves, mais finos De algodão, seda Mas assim, isso aqui no Brasil e outros países tudo é cachecol Na verdade não é cachecol, é uma outra palavra que agora eu esqueci Mas enfim, lá não tem essa diferença de cachecol e e-sharp Mas enfim, independente se é cachecol ou se é e-sharp Antes de comprar você tem que experimentar, cara O seguinte, por alguns motivos Primeiro motivo, pra você saber se ali o cachecol é e-sharp Eu vou falar cachecol, mas você pode encaixar, né Tudo que eu vou falar aqui, tanto pra cachecol quanto pra e-sharp Você tem que ver se o cachecol vai ter o tamanho que você precisa Pra fazer a amarração que você curte, né Porque senão, de repente, você tá querendo comprar pra fazer uma amarração E aí você precisa de um cachecol muito grande E aí você comprou um pequeno Enfim, ou você quer fazer uma amarração que seja pra um cachecol pequeno E aí você comprou um muito grande Se ligou? Então, o primeiro motivo é esse daí Você tem que ir na loja, experimentar, pra você ver a questão do comprimento Se vai te atender, né Pra montar lá aquele look com o estilo que você quer O outro motivo é pra você ver se não vai te dar nenhuma irritação Cara, tem os cachecol... cachecol... cachecóis? Agora eu não sei como que é o plural disso Mas tem cachecol por aí Que ele é feito com material sintético e dá uma irritação Então, assim, você tem que colocar Coloca mesmo, enrola no pescoço Pra ver se aquilo não vai ficar te pinicando, sabe Não vai te dar nenhuma alergia Já aconteceu uma vez de eu comprar uma... Essas... sabe essas paradas de encosto, assim? De avião? De avião, ônibus, enfim De você colocar assim na cabeça pra você deitar em pão? Então, cara Eu comprei um muito maneiro Só que, cara, muito animal, né Eu fui comprar... animal não, né? Eu não sabia Eu comprei e aí eu só vi assim na mão Ah, é fofo, é legal, tinha um desenho maneiro Tinha uma estampa legal Quando eu fui usar, a parada me deu muita irritação Coçava, coçava, coçava Resumindo, não usei a parada e gastei meu dinheiro à toa E isso pode acontecer com o seu cachecol também Então, fique esperto, experimenta Tanto pra ver o comprimento Quanto pra ver se ele vai te dar alguma alergia ou irritação Se você não tem nenhum cachecol Você vai comprar o seu primeiro A dica que eu te dou é o seguinte, cara Escolhe um cachecol, uma cor ou uma estampa Que você vai conseguir usar, né Com várias peças diferentes Que ele vai ser bem versátil pra você Você vai conseguir combinar com vários tipos de looks E até porque, né Pra ele não chamar tanto atenção Cachecol já é um acessório que chama bastante atenção Então, começa aí com as cores mais neutras As cores, sabe Que fique mais fácil de você combinar E que também não chame tanto atenção Sobre as amarrações Cara, é o seguinte Existem várias, mas muitas formas de você amarrar o cachecol E aí, eu dividi o vídeo pra ele não ficar muito longo Tem um vídeo aqui no canal Só de formas de amarrar o cachecol Vou deixar ele linkado aqui em cima Vai lá dar uma olhada No vídeo de hoje Eu vou te dar dicas de como você combinar o seu cachecol Não necessariamente a amarração E aí, você pode usar esse cachecol com camisa de manga comprida Pode ser uma camisa de malha Uma camisa de tricô Se for uma camisa de tricô Muito volumosa Você já coloca um cachecol um pouco mais fino Não tão volumoso E se for uma camisa de malha Você já pode colocar um cachecol um pouco mais volumoso E tal Que fica mais estiloso A forma que eu mais curto usar o cachecol É com casaco Eu acho que fica muito legal Quando você faz essas amarrações Que você coloca por dentro do casaco E aí, pode ser casaco Pode ser jaqueta Pode ser blazer Fica muito legal E aí, não necessariamente, né A amarração precisa ser essas Que ficam pra dentro do casaco Eu tô dizendo que é a que eu mais curto Mas tem amarrações também Que você pode colocar por fora Estilo fazendo uma gola e tal Eu também acho bem legal Uma coisa muito importante Que você tem que definir Na hora de escolher o cachecol É o seguinte Se ele vai ser o seu ponto focal Ou não Se ele for o seu ponto focal Você coloca um look mais neutro E aí você coloca, né Um cachecol com uma estampa diferente Ou com uma cor diferente E aí acaba que ele vai A cor do cachecol vai contrastar Com o restante do seu look E aí ele vai ser o ponto focal A parte que você tem que prestar atenção É o seguinte Se ele é o ponto focal Ele tem que chamar a atenção do seu look Não adianta você colocar junto Uma outra peça Que vai chamar muita atenção De repente um tênis Um sapato muito chamativo Uma cor muito contrastante Ou um acessório Um outro tipo de acessório Que chame muita atenção Ou enfim Uma calça colorida Vai ficar brigando Então se ele for o seu ponto focal Ele tem que chamar a atenção Mas se ele não for o ponto focal Não tem problema Tá tudo certo É só você colocar ele Mais ou menos ali Nas mesmas cores Ou um tom bem próximo Do restante do look Que você esteja usando Agora bora para os cuidados Que você tem que ter Para não cair no ridículo Usando cachecol Mas antes Se você ainda não curtiu esse vídeo Cara me dá essa moral Curte esse vídeo Para me ajudar A fazer esse canal ficar relevante Esse vídeo ficar relevante E eu entender Que vocês estão curtindo Esse conteúdo de moda masculina Aqui no YouTube Então curte esse vídeo Para me dar a moral É o seguinte Para não ficar ridículo Vamos lá Foi o que eu falei No início do vídeo Aqui no Brasil Não são todas as regiões Que é comum o uso do cachecol E em algumas regiões Realmente é muito frio E aí o cachecol Não entra nem como Um item Um acessório Ou uma parada ali Para dar um estilo No seu look Acaba sendo sobrevivência mesmo Você proteger a sua área Aqui do pescoço Da garganta Mas a grande parte do Brasil Acaba sendo usado Mais como um acessório Uma peça interessante Ali no seu look Então Primeiro ponto é Cara Tenha certeza Que está frio o suficiente Para você usar o cachecol Claro que em outros países Não é assim Você pode usar o cachecol Em outras ocasiões E tal Mas eu estou falando aqui Do Brasil Nós somos brasileiros E a gente sabe Como que o Brasil é E a gente sabe Como são as pessoas daqui Então Estou dando dicas Para você não cair no ridículo Tenha certeza Que está frio Para você usar o cachecol Beleza? A galera aqui É assim Se não tiver frio o suficiente Você tiver cachecol A galera pode te zoar Pode querer te gastar Você pode estar nem aí Para isso Você também pode usar Eu só estou dando uma dica De repente Para você que quer começar A usar o cachecol E está meio inseguro É aquela mesma situação Que eu falei de looks Para o dia dos namorados O cara às vezes Quer tirar a camisa Para mostrar o corpo E tal E às vezes está Um frio do cacete Foi o que eu falei lá Tem que ter certeza Que está calor Para tirar a camisa Se você não está entendendo O que eu estou falando Vai lá dar uma olhada Mas para você que viu Está entendendo O outro ponto é Não usar com regata Claro né Porque se está frio Você não está com regata E aí Cara Usar cachecol com regata Realmente não é muito legal Eu não curto Nem outros lugares Outros países Enfim Regata com cachecol Não combina Não montar looks Muito delicados Porque foi o que eu falei aqui Tem as e-sharps Que já são lenços mais finos São com seda Dá para você usar De uma maneira muito legal Com blazer Mostrei algumas referências Aqui durante o vídeo Mas essa aqui Que eu estou mostrando do lado Esse é um lenço É um lenço de poar Então está maneiro ali Não está tão delicado Mas de repente Você tem que tomar cuidado Porque se você montar um look Com esses lenços De uma forma muito delicada Como esses que eu estou mostrando aqui agora Você pode passar uma imagem Diferente da que você quer passar Então Se você vai montar Um look bem delicado Com lenços de seda e sharp Cara Tenha certeza Que essa é a imagem Que você quer passar Senão De repente Você pode estar passando Uma imagem Diferente da que você quer passar Beleza? Mas galera É o seguinte Isso aqui não são regras São dicas que eu estou dando Do que eu vejo Ali no geral E na verdade Esse canal aqui Eu falo de moda masculina Mas eu falo da minha visão Da moda masculina Muita coisa Eu acabo falando Que é convencional E tal Mas muita coisa Aqui eu falo Do que é a minha visão E aí como aqui Na verdade A gente está criando É uma família É uma troca Tanto eu aprendo Com vocês aqui Nos comentários Quanto eu tento Passar alguma coisa Para vocês aqui No vídeo Então A dica é essa Essas são as dicas Que eu dou Não são regras Ok? Me diz aqui nos comentários O que vocês acharam Dessas dicas Se tem alguma dica Que você tem aí Que você usa Com cachecol E eu não tenha falado Deixa aqui nos comentários Ou se foi alguma Que eu falei aqui também Diz aqui Qual que você usa Qual que você curte mais Dessas maneiras aqui Para não cair no ridículo Me diz o que você achou delas Se você tem alguma dica aí também Para não cair no ridículo Deixa aqui embaixo Para me ajudar Para ajudar a galera Beleza? A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau!